Olá, Fernando Filhinha do Cardiopapers. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre doença arterial periférica. Doença arterial periférica é uma doença que é muito subdiagnosticada e subtratada e muitas vezes o paciente chega com alguma doença aterosclerótica para o cardiologista ou uma doença coronariana, uma doença cerebrovascular e acaba passando desapercebido um possível quadro de doença arterial periférica. Muitas vezes na correria esquece de investigar direito, então a gente tem que lembrar que esses pacientes têm um risco maior de ter doença arterial periférica também. Então quando a gente está falando de doença arterial periférica, a gente fala de alguma doença que está levando a uma obstrução do suprimento sanguíneo, seja para membros inferiores ou para membros superiores. Então obstrui o suprimento de sangue para alguma extremidade. A causa mais comum que a gente vê é a doença aterosclerótica. E esses pacientes, geralmente, quando você faz um diagnóstico de doença arterial periférica, ele tem um risco grande de evoluir com outros sítios de doença aterosclerótica. Então o paciente pode ter mais infarto, pode ter mais AVC. Então é um paciente que você tem que tratar bem, não só pela doença arterial periférica, mas pelos possíveis eventos que ele pode ter no futuro. Quais são outras possíveis causas para uma doença arterial periférica? A gente pode ter uma obstrução por embolia, por uma trombose local, pode ter obstrução por vasculite, várias vasculites podem causar, tacaiasso, vasculite de células gigantes. A gente pode ter também uma displasia fibromuscular e pode ter também causas não vasculares que confundem o quadro clínico. Então, pacientes com radiclopatias, com hernia de disco, também podem se apresentar com dor em membros sem necessariamente ter nenhum comprometimento vascular. Será que é comum a gente ver pacientes com doença arterial periférica? Tem alguns estudos avaliando a prevalência que testam o ITB em vários pacientes de risco. Então antes de falar um pouquinho de epidemiologia, vamos falar o que é o ITB. O ITB é o paciente de tornozelo braquial. Então é um exame clínico que a gente faz a beira-leito para ver se o paciente tem ou não algo que possa sugerir uma obstrução vascular. Então a gente deve medir a pressão arterial sistólica no tornozelo. Então você pode medir com sonar dupla, que seria o ideal, em artéria pediosa ou tibial posterior, próximo ao maleo medial. E daí você pega a pressão arterial sistólica de tornozelo. Na sequência você vai pegar a pressão arterial sistólica braquial no braço. Então você pode usar um esfígado no manômetro mesmo. E daí dividindo a pressão arterial sistólica do tornozelo com a pressão arterial sistólica brachial no braço, a gente vai poder fazer uma relação. Então o normal do ITB seria uma relação maior que 0,9. Se for de 0,71 a 0,9 poderia sugerir uma obstrução leve. De 0,41 a 0,7 seria uma obstrução moderada e abaixo de 0,40 seria uma obstrução grave. Então seria um exame clínico para ver a diferença de pressão entre os membros que a gente poderia sugerir então uma obstrução vascular. Então quando a gente vai avaliar a prevalência de um ITB anormal na população, a gente tem uma prevalência em torno de 4% em pacientes acima de 40 anos e tem uma prevalência de 15 a 20% em pacientes acima de 65 anos. Então uma prevalência grande em pacientes com idade mais avançada. Os estudos mostram que a gente costuma ver mais alteração em homens do que mulheres e costuma ver mais em afrodescendentes. Então grandes estudos, o estudo MESA mostrou que a prevalência foi 1,47 vezes maior em afrodescendentes do que em brancos. E quando pegou os brancos hispânicos ou chineses a prevalência foi menor ainda, foi 0,5. Então parece que o perfil que tem maior risco seriam os afrodescendentes. E como o paciente com doença arterial periférica se apresenta? Qual que é o quadro clínico desses pacientes? Então esse paciente geralmente vem com queixa de claudicação intermitente ou uma dor em repouso. O que seria a claudicação intermitente? O paciente sente uma dor ou uma sensação de peso, uma sensação de fadiga no grupo muscular envolvido no exercício. Então se ele vai caminhar, por exemplo, vai ter dor em membros inferiores. E ele geralmente vai parar por causa da dor e a dor vai melhorar após alguns minutos de repouso. E o local da dor pode te ajudar a imaginar qual que seria o nível de obstrução. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma dor principalmente em nádega, quadril e coxa, quando caminha, a gente deve pensar mais em obstrução aortilíaca, mais proximal. Se tiver uma dor em panturrilha, a gente pode pensar em algum problema de circulação fêmuro-poplítia. Ou se for em pés, pode ser algum problema de artéria tibial ou fibular. Então, poderia te ajudar aí a determinar qual que é o nível da obstrução. Membro superior, mesma coisa. Se aproximar o distal, pode te ajudar também. E o paciente pode ter também dor ao repouso. Então, mesmo sem exercício, indicaria que o paciente tem uma isquemia crítica. Se o paciente tem dor inclusive ao repouso, é uma isquemia crítica. Geralmente esses pacientes pioram a dor se elevar o membro. Então, com a gravidade, vai diminuir um pouco a circulação o suficiente para piorar. E geralmente melhora quando deixa o membro para baixo. Por exemplo, se ele tiver uma isquemia crítica de membro inferior, em geral o paciente vai deixar a perna solta para baixo, que vai melhorar a circulação e assim vai aliviar os sintomas. Então, é comum o paciente chegar com inchaço, com edema de membros inferiores, porque ele fica o tempo inteiro nessa posição, que ajuda a aliviar a dor. Então, a posição pode interferir na dor em repouso desses pacientes. Além disso, esses pacientes com isquemia crítica podem ter fissuras, podem ter úlceras, podem ter necrose em membros inferiores, que pode causar muita dor. E lembrando que esses pacientes podem também ter um quadro avançado de diabetes, muitas vezes tem associado, e eles podem ter neuropatia diabética associada. Então, os pacientes podem ter fissura, podem ter necrose e muitas vezes não ter dor, porque tem uma alteração de sensibilidade. Então, tem que sempre examinar com cuidado os pés e extremidades do paciente. Então, no exame físico, o que a gente precisa fazer para esses pacientes? A gente tem que palpar os pulsos. Então, principalmente direcionado pelo texto do paciente, vai te ajudar a entender qual que é o nível de obstrução. Então, vai palpar pulso braquial, pulso radial, pulso lunar, vai tentar palpar pulso femoral, pulso poplítio, pulso tibial posterior, pulso pedioso. Então, vai tentar palpar todos os pulsos, e com isso você vai conseguir entender, mais ou menos, qual que é o nível de obstrução. O ideal é também tentar escutar as artérias principais para ver se você consegue localizar algum sopro. Então, pode tentar escutar a artéria femoral, a artéria brachial, ver se tem algum sopro que possa sugerir alguma patologia naquele local. E que outros achados a gente pode encontrar no exame físico desses pacientes? No paciente com isquemia crônica de membro, a gente pode ver atrofia muscular daquele membro, a gente pode ver perda de pelos, muitas vezes a pele é bem lisa e brilhante, pode ter alteração ungueal, então as unhas podem ser espessas, quebradiças, pode ter cianose, pode ter atrofia de polpa digital, então pode ter várias alterações secundárias a uma isquemia crônica daquele membro. E pode ter úlcera também. E aí é importante a gente saber diferenciar uma úlcera que ocorre por isquemia de uma úlcera que acontece por uma insuficiência venosa. O mecanismo é totalmente diferente. Então, a úlcera que ocorre por isquemia geralmente tem bordas irregulares, tem uma base pálida e geralmente acontece em calcanho e em ponta dos dedos, geralmente em regiões de maior pressão. Diferente da úlcera por insuficiência venosa, que tem também bordas irregulares, mas a base é rosa e geralmente acontece em regiões de tornozeiro, próximo a um alelo medial. Então, a localização é diferente, o mecanismo também é totalmente diferente. E como que a gente vai classificar esses pacientes baseado nos sintomas? A classificação mais utilizada é a classificação de Fontaine. A classificação de Fontaine considera como estágio 1 o paciente que está assintomático, então com doença arterial periférica assintomático. Classe 2, paciente que está com claudicação intermitente e daí ele divide em 2A e 2B. Então, 2A seria o paciente que começa a ter sintomas se ele andar mais de 200 metros. E daí, quanto seria 200 metros? Se for pensar, por exemplo, para caminhar na rua, a distância entre os postos geralmente é em torno de 40 metros. Então, se ele caminhar na distância de uns 5 postos, por exemplo, dá uns 200 metros mais ou menos. Então, se ele caminhar isso daí, conseguir caminhar sem dor e começar a ter dor só com distâncias mais longas, seria 2A. Se o paciente caminhar a uma distância bem mais curta e já começar com sintomas, seria 2B, certo? Então, estágio 2 seria com classificação intermitente. Estágio 3 seria o paciente com dor ao repouso. Então, com um quadro mais avançado de sintomas. E o estágio 4 seria o paciente que já tem ingrena, que tem necrose. Seria o paciente mais grave. O que a gente vai precisar pedir para esses pacientes, então, de exame, para poder investigar melhor? O ITB, que a gente já comentou, a gente pode fazer no consultório mesmo, para poder avaliar, mas você não vai parar no ITB. O que você pode pedir a mais? O exame inicial, geralmente, é o ultrassom com doppler arterial de membros inferiores ou superiores, dependendo da suspeita. Então, o ultrassom é um exame barato, é não invasivo, pode ver também placa aterosclerótica. Geralmente, é o exame inicial que a gente pede. Quando a gente quer ver mais detalhes, quer avaliar programação cirúrgica, alguma coisa assim, geralmente, acaba partindo para angiotomografia. Então, a angiotomografia vem com bastante detalhe. Angiorresonância seria uma alternativa para pacientes que, às vezes, não podem usar contraste endovenoso, que tem alergia a iodo, por exemplo. Então, você poderia lançar a mão de uma angiorresonância. Ou então, angiografia convencional mesmo. O que mais exame que a gente pode pedir? A gente pode pedir um teste ergométrico também. O que o teste ergométrico vai nos ajudar? O teste ergométrico pode documentar a real capacidade funcional do paciente. Então, o quanto que ele consegue caminhar até começar a ter dor de membros inferiores. E poderia ajudar também a investigar a isquemia. Mas a gente tem que lembrar que nesses pacientes, principalmente se tiver sintomas mais importantes de claudicação intermitente, muitas vezes ele vai parar o teste ergométrico por dor e nema inferior. Então, o teste ergométrico não vai ser um exame tão bom para avaliar a isquemia coronariana. Então, você pode pedir para avaliar a capacidade funcional, mas se você está pensando em mexer, talvez seja melhor fazer um exame mais aprofundado para ver a doença coronariana desse paciente. E como que a gente vai tratar esses pacientes com doença arterial periférica? Então, o foco aqui seria melhorar a qualidade de vida. Então, diminuir sintomas relacionados à claudicação intermitente. E além disso, reduzir mortalidade cardiovascular. Lembrando que esses pacientes têm vários fatores de risco, então eles têm uma chance alta de evoluir com infarto, de evoluir com AVC. Então, a gente tem que tratar focando nisso também, reduzir evento cardiovascular. Então, a gente vai lançar a mão de algumas medicações, além da reabilitação que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, vamos pensar em cada um dos fatores de risco que podem estar envolvidos aí com a doença arterial periférica. Primeiro, a dislipidemia. Então, a dislipidemia com certeza está relacionada com doença arterial periférica de causa aterosclerótica. A gente teve um estudo que chamou Threadmill, que testou usar a atorvastatina de 80mg para pacientes com doença arterial periférica. E mostrou que usar a atorvastatina de 80mg conseguiu aumentar em mais de 60% a distância percorrida por esses pacientes até iniciar os sintomas. Então, parece que, além de todos os outros benefícios que a gente sabe da estatina, ela pode aumentar também a distância percorrida e, portanto, tem alguns benefícios a mais nesses pacientes com doença arterial periférica. Paciente com doença arterial periférica, se a gente for ver na diretriz brasileira de dislipidemia de 2017, como a gente considera ele? Se ele for um paciente com doença arterial periférica sintomático, a gente considera ele um paciente de muito alto risco. Então, a meta de LDL para esse paciente deveria ser abaixo de 50. Se o paciente tiver só um ITB alterado, menor que 0,9, a gente consideraria de alto risco. Seria aí uma meta de LDL de 70. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que baixar bem o LDL desse paciente. Então, não adianta ficar utilizando estatina fraca. O ideal é utilizar as estatinas mais potentes. Então, utilizar ou a trovastatina de 40 a 80, ou rosovastatina de 20 a 40, ou, em alguns casos, silvastatina de 40 associada a exetimib. Então, fazer algum esquema potente para conseguir chegar próximo da meta de LDL para esses pacientes. Então, todo mundo com doença arterial periférica deve tomar estatina. Em relação ao tabagismo. Então, com certeza, o paciente com doença arterial periférica a gente vai ter que orientar parar de fumar. Tem que cessar o tabagismo. Tem um monte de estudo observacional que mostra de forma clara a relação entre desenvolvimento de aterosclerose e tabagismo. Então, para todo mundo que estiver fumando, a gente tem que orientar a parar. E para aqueles que não conseguirem parar de forma simples, a gente pode ajudar de alguma forma. Então, tem que lembrar de considerar utilizar adesivo de nicotina, considerar utilizar bupropiona, pode usar varianiciclina, que seria o Xampix. Utilizar o que tiver disponível para tentar ajudar esse paciente a parar de fumar. Em relação ao diabetes. Diabetes também, com certeza, influencia muito no desenvolvimento de aterosclerose. Então, tem que controlar bem o diabetes. Então, tem alguns estudos recentes aí com análogos de LP1 que mostram que conseguem reduzir o evento cardiovascular. Então, seria uma droga interessante, mas é uma droga cara, não é acessível para todo mundo. Tem estudos também mostrando melhor de desfecho também com índrome de SLT2. E daí, a gente só tem que lembrar de um detalhe. Tem um estudo com a canaglifosina, que é um dos inibidores de SLT2, que foi o Canvas, que mostrou um aumento de risco de amputação nesses pacientes. Então, paciente com doença lateral periférica deve evitar usar canaglifosina. A gente fica um pouco de receio de utilizar os demais, né? Dar para a glifosina ou ir para a glifosina. Mas os estudos dos outros dois não mostrou o mesmo risco que mostrou com a canaglifosina. Então, no diabetes, o foco principal aí é controlar bem a diabetes com o que conseguir. Então, manter pelo menos uma glifosina abaixo de 7 aí é o que orienta a diretriz europeia de doença arterial periférica. Em relação à hipertensão arterial. Obviamente, a gente vai ter que controlar bem a pressão arterial desses pacientes. E daí tem alguns detalhes aqui que a gente precisa lembrar. No primeiro, beta-bloqueador pode piorar o fluxo sanguíneo periférico. Então, a gente costuma evitar utilizar beta-bloqueador. Apesar de ter algumas meta-análises que sugerem que seja seguro utilizar beta-bloqueador. Mas, na prática, a gente acaba evitando. Drogas de primeira escolha seriam os IECA e BRA. Então, tem estudo com IECA, estudo HOPE que mostrou redução de mortalidade, de morte cardiovascular, infarto e AVC nesses pacientes. E 40% dos pacientes do HOPE tinham doença arterial periférica. E tem estudo ONTARGET que foi com RAMPRI, o ITERVISARTANA. Então, com IECA e BRA. Também mostrou redução do desfecho de morte, infarto e AVC. Nesse estudo, em torno de 13% dos pacientes tinham doença arterial periférica. Então, primeira escolha, IECA e BRA. Mas, a gente vai ter que buscar controlar a pressão desses pacientes também para reduzir o risco de eventos cardiovasculares futuros. Em relação ao uso de antiplaquetários. Então, a gente teve vários estudos que testaram o uso de antiplaquetários em pacientes com doença arterial periférica. A gente teve um estudo com mais de 9 mil pacientes, estudo ATT, que foi um estudo que mostrou que a monoterapia com AS poderia reduzir os desfechos de morte cardiovascular e infarto e AVC nesses pacientes. Então, vale a pena utilizar. A gente teve um estudo que chamou CAPRI, que comparou clopidogrel com AS. Ele veio para pacientes com alto risco de eventos isquêmicos. Utilizar clopidogrel parece que foi um pouco melhor. Depois veio CARISMA e foi um estudo que testou associar AS mais clopidogrel comparado só com AS em pacientes com doença arterial periférica e mostrou que seria semelhante, não teve muito benefício. E depois veio PEGASUS, que foi um estudo com o Ticagrelor. E daí, numa dose mais baixa que a gente usa para doença coronariana aguda, usava Ticagrelor 62 vezes ao invés de 92 vezes mais AS e mostrou também que parecia proteger um pouco mais associar a Ticagrelor com o AS. Então, antiplaquetário, a recomendação de diretriz é utilizar para todos os pacientes sintomáticos utilizar pelo menos monoterapia. Então, utilizar pelo menos AS para todos os pacientes com doença arterial periférica sintomáticos. E em relação à anticoagulação? A gente já comentou um pouquinho sobre antiragregação plaquetária. Agora, sobre anticoagulantes. Saiu um tempo atrás um estudo que se chamou WAVE. Foi um estudo comparando varfarina mais AS contra só AS em pacientes com doença arterial periférica. E o estudo foi negativo. Não houve melhora em desfechos clínicos desse paciente e até aumentou, na verdade, em 3 vezes o índice de sangramento fatal. Então, não rola usar varfarina para todos os pacientes com doença arterial periférica. Depois, um pouco mais recente, saiu o estudo COMPASS. Foi um estudo que englobou pacientes com doença arterial coronariana crônica e doença arterial periférica. Foi um estudo bem grande, um estudo com mais de 27 mil pacientes. E tinha como índice de ponte primário morte cardiovascular e infarto AVC. Eles compararam 3 esquemas. Ou rivaroxabana 2,5 vezes por dia mais AS. Ou rivaroxabana 5mg 2 vezes por dia mais AS. Contra só AS. Seria o grupo placebo. E viram se tinha alguma diferença. O grupo que usou rivaroxabana 2,5 e 2 vezes mais AS foi superior. Foi o grupo que saiu melhor. Houve uma redução de 24% do endpoint primário utilizando esse esquema com a dose mais baixa de rivaroxabana. Apesar de ter um aumento em sangramentos nesse grupo também. Houve também nesse grupo uma tendência a redução de mortalidade. Reduziu 18%, mas foi no limite para atingir significância estatística. Então mostrou que para esse cenário que incluía doença arterial crônica e doença arterial periférica. Doença arterial coronariana crônica e doença arterial periférica. parecia que utilizar um novo anticoagulante ou rivaroxabana em uma dose baixa. Poderia agregar em algo de proteção cardiovascular para esses pacientes. E agora em 2020 saiu no ACC, no Congresso Americano de Cardiologia, o estudo Voyager PAD. O estudo Voyager foi um estudo que testou usar a rivaroxabana 2,5 e 2 vezes mais o AS. Comparado só com o AS e daí esse estudo só englobou pacientes com doença arterial periférica. Então eles pegaram o esquema que funcionou melhor no estudo COMPAS e fizeram o estudo só para pacientes com doença arterial periférica. O antiponte primário nesse estudo foi morte cardiovascular, infarto e AVC e incluiu também isquemia aguda e amputação de membros inferiores. Mais dois esfechos relacionados à doença arterial periférica. E usar a rivaroxabana 2,5 ou 2 vezes mais o AS nesses pacientes reduziram 15% em senso de ponte primário, com P significativo. Mas quando a gente foi analisar o canal dos esfechos, a gente viu que essa redução ocorreu às custas de uma redução de isquemia aguda. Não houve diferença em amputação, em morte cardiovascular, infarto ou AVC. Então nos desfechos duros não teve diferença nesse estudo. Então assim, é uma droga que pode agregar algo aí no nosso tratamento para pacientes com doença arterial periférica. Mas é uma droga que custa aí próximo de 200 reais, que vai ter um risco de sangramento. Então vai ter que ser discutido caso a caso com o paciente. É uma droga que sim pode proteger um pouco mais, mas também que não tem aquele efeito de redução de mortalidade, redução de infarto, como a gente gostaria para ficar passando para todo mundo rivaroxabana. E o que mais que a gente pode usar para o tratamento desses pacientes com doença arterial periférica? Então a gente já comentou sobre o controle de fatores de risco. Controlar bem hipertensão, controlar bem diabetes, controlar bem desalipidemia, ser satabagismo, tudo possível para controlar o fator de risco. Sobre o uso de antipatetários e anticoagulantes também a gente já comentou. O que mais que a gente pode utilizar? Então tem duas drogas que o pessoal utiliza especificamente para pacientes com doença arterial periférica. Uma delas é a pitoxifilina. A pitoxifilina é um derivado da xantina que atua diminuindo a viscosidade sanguínea e aumentando a flexibilidade eritrocitária e parece melhorar alguma coisa nos pacientes com doença arterial periférica. Os estudos mostram um benefício marginal. Então não é uma droga espetacular, mas tem gente que pode utilizar nesse cenário. E outra droga que a gente pode utilizar é o silostazol. O silostazol é um inibidor de fósforo de esterase 3. Ele atua diminuindo a degradação de AMP cíclico. Ele vai aumentar a concentração de AMP cíclico em vasos, em plaquetas. Então ele vai promover uma inibição de agregação plaquetária e vasodilatação. Então a gente não sabe muito bem ao certo como que ele ajuda. Pode ser por esse mecanismo, mas pode ter algo a mais que a gente não conhece ainda. Mas ele parece ajudar em alguma coisa em pacientes com doença arterial periférica. Então tem estudos mostrando que pacientes que utilizam silostazol podem aumentar em 40% a 50% o tempo de caminhada até o início dos sintomas. Mas tem estudos que não conseguem demonstrar redução de mortalidade ou redução de desfechos duros. Então não é um benefício muito grande, mas a gente vê na prática muita gente utilizar silostazol para esses pacientes, além do resto do tratamento que a gente já comentou. E além do tratamento medicamentoso, a gente pode utilizar a reabilitação cardiovascular. Então a reabilitação pode ajudar muito esses pacientes com doença arterial periférica. Então tem estudos mostrando que a realização de exercício físico supervisionado pode aumentar em 50% até em 200% o tempo de caminhada até o início dos sintomas desse paciente. Então eles conseguem caminhar muito mais antes de começar a ter dor, de ter caludicação. Então o ideal para dar certo seria fazer exercício aeróbico pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, por um tempo mínimo de 6 meses. Isso seria o mínimo recomendado. Mas tem estudo também mostrando que exercício de força não aeróbico pode ajudar também em algo. Então o ideal seria fazer uma mestra dos dois. Fazer exercício aeróbico e pode esforçar um pouco de exercício não aeróbico também, fazer algum exercício de força. Então acredita-se aí que fazer o estímulo de exercício para esses pacientes pode aumentar a liberação de fatores angiogênicos e ajudar na chegada do sangue até a musculatura que foi forçada no caso da atividade física. Então a reabilitação deve ser indicada para todos os pacientes com doença arterial periférica. Então resumindo o tratamento dos pacientes com doença arterial periférica. Então a gente vai dar antiagredante plaquetário para todo mundo que for sintomático. Então pelo menos um AS. Vai controlar bem fatores de risco desses pacientes. Então o paciente com deslipidemia dá uma estatina potente. Que vai dar. Sua estatina 40 ou mais. Sua estatina 20 ou mais. Então dá uma droga potente para baixar bem o LDL desse paciente. Vai controlar bem a diabetes. Então buscar o controle adequado de diabetes se possível com drogas que podem melhorar o desfecho cardiovascular. Vai controlar bem hipertensão arterial. Então dando preferência aí para o uso de IECA ou BRA para esses pacientes também. Vai orientar a acessar o tabagismo. Então fazer tudo possível para conseguir ajudar o paciente a parar de fumar. Que faz muita diferença. Anticoagulação. Você pode considerar e utilizar rivaroxabana 2,5 a 2 vezes. Está surgindo algumas evidências que podem auxiliar no tratamento desses pacientes. Pode considerar utilizar pentoxicilina ou cigostazol. Também sem uma evidência muito forte. E reabilitação para todo mundo. Obviamente se não tiver uma isquemia crítica. Um paciente que possa fazer atividade física. O ideal é indicar a reabilitação para todo mundo. Que pode aumentar a distância de caminhada desses pacientes sem sintomas. Então além de tudo isso que a gente pode fazer para o paciente. Quando isso não dá certo. O que mais que a gente pode fazer? Então a gente pode encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico. Então um paciente que já está com tratamento clínico otimizado. Está fazendo reabilitação e continua muito sintomático. A gente pode considerar cirurgia para esse paciente. E quais seriam as opções de cirurgia que a gente pode indicar? A gente pode indicar o tratamento percutâneo. Então fazer uma juplastia consistente mesmo. De membro inferior. Que é o mais comum que a gente vê. E daí geralmente a gente vai deixar com dupla antiagregação plaquetária. Por pelo menos um mês. O nível de evidência é 2A. E deixar direto com pelo menos a essa. A partir daí. Ou então a gente pode indicar cirurgia. A cirurgia para esses pacientes em geral é um bypass. Então eles colocam um bypass com uma prótese de dacron. Que vai pular a lesão estenótica. Então você pode fazer um bypass da horta prelíaca. Fêmur, femoral. Aí você pode fazer o que for necessário para poder pular o nível estenótico. Existem algumas evidências aí de utilizar as verfarina. Um nível de evidência mais fraco. 2B. Para pacientes que fizeram um bypass abaixo da região inguinal. Que poderia ajudar a manter a patência aí do bypass. Mas o bypass seria então mais uma alternativa de tratamento. Para esses pacientes que tem uma doença arterial periférica. Sintomáticos. Que não vão bem só com tratamento clínico. Então você pode optar. Indicar ou tratamento percutâneo. Geoplastia constante. Ou tratamento cirúrgico. Com a colocação de um bypass. Com um tubo de hidráculo. Uma prótese de hidráculo. Então é isso. Nosso resumo de doença arterial periférica. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se sobrou alguma dúvida. Pode mandar para a gente. Que a gente responde. Continua sempre acompanhando o Cardiopapers. Em todas as mídias sociais. No Instagram. No Facebook. No Telegram. No nosso canal do Youtube. A gente está publicando vídeo diariamente. Lá no canal do Youtube. Então continua acompanhando a gente. Que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade. Para manter você atualizado em cardiologia. No Instagram. No Instagram. No Instagram. No Instagram. No Instagram. Obrigado.